E hoje, a Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria contra financiadores dos atos antidemocráticos. A determinação é do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Essa é a 23ª fase da Operação Lesa Pátria. Foram expedidos 46 mandados judiciais de busca e apreensão e um de prisão preventiva em 11 estados e no Distrito Federal. O Supremo ainda determinou a indisponibilidade de bens e valores dos investigados para a reparação dos danos causados aos prédios públicos que podem chegar a 40 milhões de reais. Os crimes investigados na operação são de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Como a investigação continua, a Operação Lesa Pátria é permanentemente atualizada à medida em que novos mandados são determinados pela Justiça.